Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa 15ª reunião público-ordinária da diretoria. Temos o quórum completo de cinco diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos a ata da 14ª reunião para aprovação. Dago, se tem alguma observação? Não tendo. Considero aprovada a ata da 14ª reunião público-ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informando que os itens 14, 16 e 26 foram retirados de pauta. Informando a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, 2, 3, 25, 4, 5, 6, 10, 11 e 18. De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500, 52, 23, 2014 e 62. Reajuste tarifário de 2015 da empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema, S.A., a vigorar a partir de 10 de maio de 2015. Diretor relator, doutor José Júlio Rosa. A empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 175 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 286 milhões. E no processo tarifário de 2014, as tarifas da EDVP foram, em média, reajustadas em 18,94%, sendo 15,65%, referente ao reajuste tarifário econômico, e 3,29% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória nº 1.726, de 2014. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a resolução homologatória nº 1.858, que estabeleceu o resultado da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. E os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componente financeiro, não alterando, em regras, as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a EDVP, o efeito médio homologado pela resolução homologatória foi de 29,4%. A SGT, pela nota TEC 117, de 30 de abril de 2015, consolidou o cálculo do reajuste de 2015 da concessionária. No dia 4 de 5 de maio, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da EVP, as planilhas finais do cálculo da RTE de 2015, conforme dispõe a resolução 652, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. E a Procuradoria Federal da ANEL reconheceu a menudo de resolução e chancelou. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifesta aqui nos quatro primeiros itens da pauta, que dizem a respeito ao reajuste tarifário. O fundamento jurídico está no artigo 29 e 5º da Lei nº 8987, combinado com o artigo 3º, inciso 18 da Lei nº 9.427. E previsão também na cláusula 7 dos contratos de concessão. A Procuradoria examinou as minutas de resolução homologatória, sob aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O reajuste tarifário anual da IDVP conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebidas pelos consumidores de menos 0,09%, sendo de 0,81% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de menos 0,49% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Então, aí está no gráfico, gráfico não, na tabela, nº 1, o efeito médio a ser percebido. E esse efeito médio 0,09% decorre, primeiro, do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, calculado conforme o índice de reajuste tarifário RT, estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na revisão do tarifário extraordinário de 2015, que vigoraram até a dado reajuste em processamento, da inclusão dos componentes financeiros apurado no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e também na retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual de 2014, que vigoraram até a dado reajuste em processamento. E esses custos atualizados às parcelas A e B contribuíram para o efeito médio em menos 2,46%, ao se adotarem como base de comparação, além dos custos da parcela A e da B, atualmente contidos nas tarifas, os custos acrescidos da RTE mediante componente financeiro, e sendo menos 2,68%, referente à avaliação dos custos da parcela A e 0,22% relativos à avaliação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para o aumento tarifário de 5,93% no atual reajuste da IDVP. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros, considerado no processo anterior, representa uma redução de menos 3,56% no atual reajuste. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de menos 0,09%, constitui uma conjugação de três movimentos tarifários explicitados. O IRT de menos 2,46%, resultando na atualização dos custos da parcela A e B, que incorpora os efeitos da RTE no cálculo. A inclusão dos componentes financeiros apurado no atual processo tarifário de 5,93%. E o efeito da retirada dos financeiros considerado no processo ordinário anterior de menos 3,56%. E aí, no gráfico 1, ele apresenta os índices de custos que conduziram a efeito médio. Então, está aí a maior variação do custo de aquisição de energia, que já tinha sido considerado. O efeito da retirada dos financeiros anteriores, os componentes financeiros positivos e os encargos setoriais positivos. Na tabela 2, nós temos aí que os encargos setoriais, principalmente, que a CDE, que está aí de 5,32% positiva, que elevou esses encargos setoriais para um patamar de 4,59%. O custo da transmissão, basicamente, da rede básica, pouca coisa da fronteira, que dá 1,21%. E o custo da aquisição de energia negativo, aí de menos 8,49%. A parcela B é 0,22%. Nós temos o efeito dos componentes financeiros do processo atual de 5,93%, basicamente, no CVA em processamento da energia comprada de 7,69%. E uma retirada dos efeitos dos componentes financeiros do processo anterior de menos 3,52%, que, com essa soma toda desses itens, dá um reajuste negativo de 0,09%. Então, os custos da parcela A, que representam 77,12% dos custos da condicionária, e esse incremento desses custos representou menos 2,68 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. Ajustado pelo custo acrescido da RTE, e o valor total dos encargos aumentou em 23,16%, em comparação aos valores referentes à RTE de 2015, correspondendo a um efeito tarifário médio de 4,59%. E desde o encargo destaca-se a majoração da CDE, como havia dito antes, que tem um efeito médio supercebido pelo consumidor de 4,56%, em razão, principalmente, da inclusão da cota estabelecida na condicionária referente à conta CR, não incluída no caldo da RTE. Destaque que essa cota se destina à quitação da operação de crédito contratada na CCR, na gestão da conta CR, em atendimento ao Decreto 822, de 2014, e à Resolução Normativa 612. E essa conta visa cobrir as despesas incurridas pelas condicionárias de distribuição em 2014, em decorrência da exposição involuntária no mercado, de curto prazo e do despacho das usinas termoelétrico vinculado ao CCR na modalidade por disponibilidade de energia. E o custo da energia sofreu uma variação de menos 15,49% em relação ao processo anterior, contribuindo a uma redução tarifária de menos 8,48%. Esse decreto decorre, sobretudo, do fato de que, pela metodologia de recorte estabelecido para a valoração da compra de energia, na RTE de 2015, houve um maior adensamento da energia proveniente dos produtos 18º Leilão de Ajuste, cujos períodos de suprimento são de 3 e 6 meses. Como no processo tarifário ordinário, o horizonte para a recuperação dos custos de energia é de 12 meses, o peso do leilão de ajuste no custo total de energia foi muito menor que o considerado na RTE, contribuindo para uma redução da tarifa média na compra de energia. Além disso, o vencimento do contrato bilateral com a Rosal Energia, cuja tarifa é superior ao mix médio da condicionária, contribuiu para uma redução no preço médio dos contratos de energia. E no gráfico 2, apresenta efeito por modalidade de compra de energia. Já, e a tabela 3 demonstra a variação dos montantes de custos. Então, aqui, tem essa variação negativa forte aqui, no ajuste do CSAR e esse bilateral, que é o vencimento da Rosal. E no 3, vocês observam aí o mix, o mix na RTE, que era 203, com essa saída, no reajuste de 2015, ficou com 173,43, o mix de compra de energia da Vale Parapanema, uma diferença de menos 12%. E os custos da parcela B, representam 22,88% dos custos da condicionária. E o seu incremento correspondeu a 0,22% do total do efeito médio a ser percebido pelo consumidor. Para a atualização da parcela B, consideramos a variação acumulada entre o maio de 14 e abril de 15, do IGPM, de 3,55%, subtraído no fator X, de 0,98%. E no cálculo desse fator X, foram considerados os componentes P, D e T, definidos na última revisão tarifária da condicionária, de 1,37% e 1,2%, respectivamente. E no caso da EDVP, a variação média dos indicadores DECFEC, em 2013 e 2014, foi de 2,82% negativo. De modo que o valor do componente Q, no fator X, foi de 0%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a avaliação acumulada em IGPM de 3,55%, subtraído no fator X, de 0,98%, resultando no fator de atualização da parcela B de 0,98%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento do custo da composição da receita da distribuidora, com ou sem tributos. Então, vamos lá, o gráfico 4, que aí nós temos aí um custo da energia de 37,1%, o custo da distribuição de 17,9% e um custo dos encargos, como sempre, maior que o custo da distribuição, de 21,8%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período, ressalta-se a CVA concernente ao encargo de serviço de sistema e a energia de reserva, apresentando repasse negativo de pouco mais de R$ 13,7 milhões, com efeito atual no reajuste de 0,33%. E o efeito provém da manutenção do saldo positivo da CONER, em decorrência da receita oferida com a liquidação de energia de reserva no mercado de curto prazo, ao PLD. E também da conta de compensação de variação de valores dos itens da parcela A, que é a CVA, afeta os custos da aquisição de energia, que apresentou um repasse de quase R$ 23 milhões, com efeito no atual reajuste de menos R$ 8,48, e o efeito é decorrente principalmente do elevado custo de acionamento das térmicas, em virtude da escassez de chuva no período, aliado à grande representatividade dos contratos de disponibilidade no mix de compra da empresa. Então, aqui está bem destacado que a CVA em processamento de energia comprada, que é um grande peso de 7%. E a SGT destacou na nota técnica de 117 que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da IDVP de 0,09 contribuiu para que a tarifa residencial B1 da Constitucionária evoluísse nos últimos anos abaixo da avaliação do IGPM. Ela variou o IGPM em 62,58% e o IPCA em 59,75%. Se vocês observarem, aí nesse gráfico 5, nós temos aí um pequeno decréscimo após a RTE, e essa tarifa ainda está bem aquém dos valores da avaliação do IGPM do IPCA. Quanto à subvenção da conta da CDE, para descontos tarifários, o valor a ser passado pela Eletrobras em relação às competências maio de 15 e abril de 16 será de 1,402,01 reais e 42 centavos. E esse valor já inclui o ajuste da diferença entre o valor previsto e o realizado entre maio de 14 e abril de 15. Diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto pela emissão da resolução homologatória com o Minuto Anex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EDVP, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 0,09%, sendo 0,81% positivo para os consumidores de alta tensão e 0,49% negativo para os consumidores em baixa tensão, a vigorar a partir de 10 de maio de 15. E fixar também as TUSD, a tarifa de energia elétrica, aplicável aos consumidores e usuários da EDVP. Estabelecer a receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS, de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva. Bem como homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a EDVP, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 0,09%, sendo 0,81 positivo para os consumidores em alta tensão e menos 0,49% para os consumidores conectados em baixa tensão. reajuste e se avigorar a partir de 10 de maio de 2015. Também fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição e tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da EDVP. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificada como DITES. Aprovar o valor de previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva. e homologar o valor de pouco mais de R$ 1,402,00 mensais a ser repassado pela Eletrobras, a EDVP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.